Livro de Provérbios, capítulo 31 Ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gasta a sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue como justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma esposa exemplar, feliz quem encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da sua casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama. Veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que tema o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. é o Senhor e o Senhor sejam elogiadas e a area O o é